Amigos do Portal JC24 Horas, bom dia! Gente, é um grande número de pessoas que estão se despedindo do Maurício Miranda, que faleceu ontem à noite e que estão buscando palavras de conforto e abraços, afagos, para confortar a família, que neste momento sofre bastante. O Maurício Miranda foi vítima de um infarto fulminante, ele já chegou no hospital sem vida. Inclusive a gente, a primeira informação é que ele ainda teria chegado aqui para ser socorrido, mas depois a gente confirmou que ele já chegou sem vida. E o sepultamento está previsto para as 17 horas de hoje, no Cemitério Central São Pedro de Alcântara. A gente passa essa informação atendendo aos pedidos de pessoas que nos estão mandando mensagem para saber essa informação. Nós estivemos agora há pouco lá na parte interna, conversamos rapidamente com o Gessimar, que é o pai dele. E só a título de informação, Gessimar Miranda, através da Drogaria GM, foi um dos primeiros parceiros nossos, ainda na Rádio Irapuá, com o programa Raízes, em 1993, portanto há 29 anos. A gente faz esse registro como forma de informar que é uma amizade que não nasceu agora, é uma amizade antiga. E esse é um dos momentos onde a linha tênue entre o Temístico e o JC é praticamente imperceptível. Aqui também está o coração, está o sentimento, está a tristeza pela dor que passa a família e me permite, então, particularizar o Gessimar não somente pelo fato de ser pai, mas pelo contato que a gente tem há exatamente 29 anos. E sempre que a gente se encontra, existe aquele tradicional aperto de mão. E mais recente, a gente teve uma entrevista na inauguração de um posto, onde nós conversamos com eles, muito felizes, mas que agora estão nessa tristeza que não se define com palavras. Conforme falei agora há pouco, o departamento será no final da tarde, no cemitério São Pedro de Alcântara, aqui no bairro Banhinha. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós, em especial aos familiares do saudoso Maurício Miranda, que nesse momento sofrem bastante. O portal JTC, 24 horas, com vocês.